Música Para os dias atuais, a importância do memorial, vou falar de que lugar que eu falo. Eu falo do lugar pensando o protagonismo negro. Para que a gente efetivamente construa, e como nós estamos construindo e reconstruindo a nossa humanidade, o aprofundamento da democracia é a única possibilidade que nós temos efetivamente de construir, a partir da luz, inclusive falo da Constituição de 88, constituir os nossos direitos enquanto cidadão. Então, a importância do memorial é que ele traz esse passado recente de protagonismo onde surgem os diversos movimentos sociais, pela terra, pela educação, a organização dos trabalhadores. Eu creio que a importância do memorial é trazer à luz esse protagonismo contemporâneo dos diversos atores, mulheres, negros, camponeses, entendeu? Para esse país. Eu creio que essa importância é para o passado, no sentido de compreensão do passado, mas que abre perspectivas enormes no sentido de uma emancipação cidadã a todos os brasileiros. Esse memorial tem esse significado, do meu ponto de vista. A questão da violência é uma marca da construção desse país. Ou seja, o que nós observamos nos dias atuais, essa violência que ocorre nas periferias, é uma violência que é produto dos 400 anos de escravidão no Brasil. Nós temos apenas um século, menos de um século e meio pós-escravidão. Então, a mentalidade de violência e de tortura, ela permanece até hoje. No entanto, a consciência que nós temos plena, do ponto de vista dos direitos humanos, hoje nós temos capacidade, mecanismos, entendeu? De efetivamente lutar contra essa violência. E como se faz um movimento hoje, ou seja, um movimento pela vida. Eu creio que esse é o passo fundamental que nós estamos estabelecendo nesse momento. Uma consciência efetiva da violência, mas é uma violência histórica, que ela tem que ser abolida. E aprofundando a democracia e construindo uma efetiva igualdade nesse país.